Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos aí, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês aí como que vocês podem estar divulgando o seu canal aí de forma correta, beleza? É um vídeo rápido aí, curto, mas de boa importância aí. Primeiramente, lógico, antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês no botão vermelho inscrever-se aí e deixar aquele mega like, beleza? Bom, após vocês estarem divulgados aí na sua conta do YouTube, vocês vão vir aqui em meu canal, beleza? Após vir no meu canal, vai aparecer essa URL aqui. Após aberto essa URL, vocês vão copiar esse link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é um botão de confirmação aí de assinatura pra pessoa se inscrever em seu canal. Vocês vão dar o CTRL C, beleza? Vai copiar, colar aqui, desculpa, CTRL V aqui no final aqui dessa URL, do jeito que tá aqui, galera, beleza? Após vocês terem feito isso, vocês vão copiar todo esse link aqui, pra gente dar o CTRL C, beleza? Eu vou abrir aqui um outro navegador pra vocês verem como vai ficar aqui. Eu vou abrir aqui o navegador. Vou dar o CTRL V aqui, ó, e vou dar um Enter. Ó, após dar o Enter, vai aparecer essa caixa aqui, ó, fazendo com que a pessoa se inscreva no seu canal. Enquanto a pessoa não se inscrever no seu canal, ela não vai conseguir visualizar o conteúdo da pessoa aqui, beleza? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Cardo Zain, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Show de bola. Eu vou abrir aqui novamente. E vou dar um CTRL V aqui, vou dar um Enter, pra vocês verem como vai ficar. Ó, e quando a pessoa não se inscrever, não consegue visualizar o conteúdo da pessoa aqui, beleza? Vocês compartilhando esse link aqui, galera, nas suas redes sociais aí, como o Twitter aí, ó, Facebook aí, Instagram, vocês vão ter uma chance aí maior aí de ter inscrito aí em seu canal aí, beleza? Como eu copiei esse link aqui agora, vou copiar novamente. Vou vir aqui, ó, no Divulgatube aqui, uma rede sociais aí para youtubers. Muito bom mesmo. Quem não tiver uma conta aí no Divulgatube aí, ó, já pode estar fazendo, que ajuda bastante aí, galera. Eu vou postar aqui esse link aqui no meu... No meu Divulgatube aqui, certo? Vocês podem ver aqui, galera. A pessoa copiou esse link aqui, ó. Vai abrir e vai aparecer o botão de se inscrever no canal aí da pessoa, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo bem interessante aí. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se aí e deixa aquele mega like, beleza? Ah, galera, só ressaltando que esse link aqui só é válido para quem for compartilhar pelo computador, certo? Se for pelo celular, não vai dar certo. Beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.